Olá, Sestuano! Tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai continuar o nosso assunto da última aula. Bom, de início, a gente vai começar com uma leitura, né? Eu tinha falado pra vocês que a gente ia fazer uma leitura do capítulo, e aí, ao decorrer da leitura, eu vou explicando pra vocês. Lembrando, gente, continuando com o assunto universo ginástico, tá? Falando sobre a ginástica e tudo. Bom, o termo ginástica, ele tem origem do grego, e que significa arte ou ato de exercitar o corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade. Daí a gente já tira, né? O porquê de a prática da ginástica ser algo tão específico, tão intenso, tão forte de se ver, né? Porque a gente vê a força e a capacidade que os ginásticos têm. Dá pra perceber bastante na prática dos próprios movimentos que eles fazem e tudo mais, né? Lembrando, gente, pra poder fazer aquilo é bastante treino, é um acompanhamento rigoroso pra que eles possam conseguir realizar aqueles movimentos, daquela forma, independente da modalidade. E isso eu tô falando das ginásticas competitivas, tá, gente? As ginásticas não competitivas, que foi essa questão também que a gente falou, né, na aula passada, da ginástica competitiva e da não competitiva. Que, como a gente falou aqui, né, é fortificá-lo e dá-lhe agilidade. Agilidade e força pra poder realizar naquela questão da ginástica competitiva. E na ginástica não competitiva, também utilizando a força e a agilidade. Porque a gente praticando a ginástica, como eu falei, a não competitiva, ela vai fazer com que você tenha uma melhor qualidade de vida, né? E a partir disso, fazendo com que você tenha diversos benefícios. E, tipo, fortificar a pessoa, fazer com que ela fique mais agilha, são, é, tipo, poucos dos benefícios, dos diversos benefícios que os praticantes têm. Bom, é... Quando se fala numa questão dos gregos, né, quando se vem da Grécia, que se fala também um pouco da nudez. Né, por que falar da nudez? O que é a nudez? É o nu, né, é o nu. É... Para os gregos, tinham sentido do despido, do simples ao livre, do limpo, do des... É, desprovido ou destruído de maldade, do imparcial, do neutro, do puro. É... Quando se fala isso, é porque na... Na antiguidade, a ginástica tinha a prática feita desta forma, tá? E, no caso da Grécia. E aí, ao decorrer, com as mudanças e tudo, foi tirando isso e fazendo com que seja hoje com figurinos. No caso, a ginástica competitiva. A ginástica não competitiva são realizadas com roupas, como eu posso dizer, roupas normais, né, roupas confortáveis para a prática do esporte. É... Então. O... Esportes técnicos combinatórios, que incluem as modalidades de ginástica competitivas, ginásticas acrobáticas, ginástica rítmica, ginástica artística, ginástica de trampolim, ginástica aeróbica esportiva. Tá vendo o tanto de... de... ginásticas... o tanto de modalidades que a gente pode estar vendo? Bom, tendo também a ginástica geral ou a ginástica para todos. É... a ginástica de condicionamento físico, que inclui práticas cujo objetivo é a melhoria do rendimento ou manutenção da condição física, como a ginástica laboral. Lembra que eu falei pra vocês? Bom, a ginástica é de conscientização corporal, que utiliza posturas e exercícios suaves e de respiração, como o yoga. O yoga entra nessa parte por conta de fazer todo um trabalho de flexibilidade, um trabalho de respiração também, que é muito importante. Tá? E... falando nisso, a gente pode ver um pouco sobre a ginástica para todos e a ginástica acrobática. A ginástica acrobática é aquela que eu falei pra vocês, né? Onde a gente pode ver nessa imagem. Essa é a ginástica acrobática. Tá? A ginástica para todos, ela trata-se de uma modalidade bastante abrangente e fundamentada em várias outras atividades ginásticas, como a ginástica artística, ginástica rítmica, acrobática, aeróbica e o trampolim. Além disso, essa modalidade se vale de vários tipos de manifestações culturais, tá? Como danças, expressões folclóricas e jogos, expressas a partir de atividades livres e criativas. É... é muito importante falar dessa questão da dança, porque a dança envolve muito essa parte da ginástica, tá? Porque tem diversos movimentos que são relacionados à questão da dança. E... continuando, né? A ginástica para todos, ela é uma modalidade reconhecida pela Federação Internacional de Ginástica, tá, gente? A FIG, F-I-G, Federação Internacional de Ginástica. Lembrem disso, é muito importante. É... porém, ela não é uma ginástica competitiva. Ela é caracterizada pela ampliação de possibilidades de vivências dos movimentos ginásticos de uma forma integrada e criativa. Entre as características principais das ginásticas, para todos, estão... A valorização cultural dos grupos e indivíduos. É... é muito importante esse trabalho em grupo, né? Essa questão da ginástica para todos. A diversidade de materiais e de participantes. É... lembra dos materiais que eu falei? Bola, arco, né? São alguns exemplos desses materiais. E... As regras simples e o estímulo, a expressão e criatividade. A interação social e a inclusão. Gente, a interação social é, tipo, super importante nessa questão. Porque faz com que a pessoa tenha uma relação com outras diversas pessoas, tá? Lembrem disso também, porque... Quando se fala em interação social, é de muita, muita, muita importância todas essas questões. É... não existem campeonatos com disputa entre as equipes de ginástica para todos. Mas um festival mundial chamado... É... Gin na Estrada, tá? Gin na Estrada é o nome de um... De um evento, um festival. E eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui, para vocês verem como é. Olha o tanto... De gente, tá? O tanto de gente aqui. E aqui a gente... Ó... Aqui é uma pista de vermelho, aqui é uma pista de azul. Estão segurando a bola, né? Que é um dos materiais estilizados. Uma curiosidade. Até dezembro de 2008, a ginástica, para todos, era conhecida como ginástica geral. A mudança de nomenclatura, incentivada pelos praticantes e autorizada pela FIG, Federação Internacional de Ginástica, dá a noção exata da finalidade dessa modalidade. Possibilitar a participação de todos. É... Na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é... Essa modalidade é nomeada como ginástica geral e está indicada como conteúdo para os anos iniciais. Porém, é... Compreendendo os diversos conteúdos da educação física, né? Que elas podem ser trabalhadas ao longo de todo o nosso estudo, todo o nosso ensino. E... Como eu já tinha pedido na outra aula para vocês, pedido os vídeos e tudo, a gente encerra por aqui por enquanto, para depois a gente dar continuidade a mais assuntos sobre a ginástica. E eu espero que vocês tenham visto alguns vídeos sobre... Que vocês vão ver como é legal e como é interessante, tá bom? E eu conto com a ajuda de vocês para que estudem bastante, tá? Continuem mantendo o foco dos estudos, para quando a gente voltar, já está todo mundo, ó... Bem ok, tá bom, gente? E... É isso, tá? Beijão e... Até a próxima aula! Tchau, 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 tchau!